Então, você que não tem uma GoPro e quer dar uma impressão que tem uma GoPro Isso se chama iPhone, primeira coisa pra começar porque a lateral dela é achatada, tá vendo? Você que tem um smartphone Android, é meio difícil de fazer Usa minha superfície plana, como você pode ver aqui, pra apoiar o dispositivo Conecta a câmera, então, né? Aqui tem um temporizador que atualizou o nosso sistema iOS 8 Vou apoiar ele daqui, pro celular ficar parado Dá a impressão que não dá pra tirar do alto, tá? Ele tem que ficar reto Tá aqui, contagem de 10 segundos Opa, chegou a mensagem da Laiana, tá esperando a resposta E olha o meu truque Isso aqui se chama roto, todo mundo tem em casa Aqui tá o aparelho, contagem de 10 segundos Eu clico, começou 10, 9, 8, o que que eu vou fazer? Eu vou mirar aqui, ó, a impressão é que eu tô com uma GoPro lá Eu vou só ajustar aqui, fazer uma pose de papapota Ah, moleque, peraí, agora eu vou me assustar